Sempre com você. Oferecimento Paragominas Home Center. Da sua casa, a gente entende. Equatorial. Pelo futuro, todo dia. Oi, gente. Que alegria poder começar o sábado à tarde assim, sempre com você. E olha, o nosso programa de hoje promete. Sabe por quê? Hoje eu vou receber mulheres bem especiais. Quem vai sentar aqui comigo no sofá é a Ariane Pita, pra gente falar um pouco sobre bordados.cruz, uma herança de família. No quadro de saúde, vou conversar com a doutora Roberta Lopes pra falar um pouco sobre saúde bucal. Você já ouviu falar em pré-natal odontológico? E vamos falar também sobre yoga, essa técnica milenar que tem transformado vidas com o trabalho de Fernanda Tonhon. E na cozinha, eu recebo Luana Malta pra gente preparar juntas um petit gâteau de doce de leite, só que saudável. Você gostou? Então fica sentadinho aí, porque o nosso Sempre com Você está começando agora. Oi gente, vocês sabem que eu espero a semana inteira pra estar assim sempre com vocês, pra trazer histórias lindas e que tocam lá no fundo do nosso coração, né? E a de hoje não é diferente, porque ela é linda, ela é talentosa, e encontrou nas linhas e na agulha uma ferramenta linda de transbordar amor através de um bordado tão conhecido como o ponto cruz. Aqui comigo, Ariane Pita, pra conversar um pouquinho como é que esse bordado passou a fazer parte da sua vida. Que alegria ele ter aqui, Ariane. Ah, muito obrigada pelo convite, Liz. Isso realmente é uma satisfação estar aqui. Pra falar um pouco de como o bordado atua, tanto profissionalmente quanto na questão de viver o bordado, a atividade manual, que é uma coisa que está na minha vida, desde a minha infância, junto com a minha mãe. E eu acho que todo mundo deveria ter uma atividade manual pra se aproximar, né? Porque tem tanta variedade e eu acho que ele tem um papel muito mais terapêutico do que você ter um trabalho, na verdade. E por que o ponto cruz? Como é que, como você falou, né? Dentre tantos bordados, vocês escolheriam o ponto cruz pra fazer a arte que mais conecta você com a sua família, com a sua mãe. Bom, o bordado ponto cruz, ele é um bordado bem tradicional. Você vê ele inserido em várias famílias, essa atividade, principalmente com tias e avós, é por essa questão de ser mais tradicional. E eu aprendi o bordado com a minha mãe. Ela bordava o nosso enxoval de toalhas, toalhas de mesa, toalhas de banho. E essa questão do bordado ponto cruz em si veio dela na minha família. E aí, Ariane, eu queria que você me falasse como foi que você despertou, né? Você ainda é tão jovem, mas quando que você despertou pra olhar pro bordado como uma ferramenta e um instrumento de trabalho? Como eu disse, o bordado, ele tá na minha família há muito tempo. Então, eu sempre tive essa tina de mexer com o bordado e executar o bordado em si. E aí, com a minha graduação em arquitetura, eu despertei para o design de produto e a inovação de técnicas tradicionais. Então, eu trouxe a aplicação do bordado para usos que vão além do pano de prato, que vão além da toalha. Não é algo que a gente nega, porque continuamos fazendo esse bordado tradicional nessas aplicações tradicionais. Mas é de trazer a inovação, trazer novos materiais, trazer novas aplicações. Então, essa parte de criativo é algo que me desenvolve bastante como um criativo mesmo que sou, mas ele traz muito essa questão de inovação e trazer novos materiais com a tecnologia, com fibras naturais. Então, trouxe muito essas novas aplicações. Esse aqui é o fotobordado, que é trazer a foto realista para o bordado ponto cruz. Então, a gente usa a tecnologia para o desenvolvimento de um bordado que é bem tradicional e que a gente faz, sei a técnica do bordado ponto cruz desde que eu era criança com a minha mãe, que me ensinou o bordado. Então, é trazer esse novo uso, que é muito legal. Eu fico muito feliz em poder trazer a Ariane aqui para contar um pouco dessa história do ponto cruz, porque eu tenho uma relação afetiva, acho que quem não tem, com esse bordado. E só lhe agradecer, dizer que você continue espalhando amor, doçura, afeto, através das suas peças, através da arte que você produz e que é uma arte de família. Quando a gente tem uma família envolvida, assim como é o nosso sempre com você, a gente sabe que vem do coração e é genuíno, é bonito de ver e é gostoso que a gente possa espalhar isso por mais e mais gerações, assim como a sua. Obrigada de todo o coração. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, viu? Ficaremos sempre com você. Você que está aí desse lado, fica sentadinho, porque no próximo bloco nós vamos falar de saúde. Você já ouviu falar em pré-natal odontológico? Pois é, ele existe. E eu vou falar também com uma pessoa que é especialista em yoga. Fica aí que o Sempre com Você volta já já. Mas antes, tem um recadinho bem especial do Parque Shopping. Oi, gente. Olha a emoção, encanto, magia e promoções imperdíveis. Bem-vindo ao Natal de Verdade Parque Shopping. É isso mesmo. Olha, além de curtir a casa aconchegante de Noel, com a incrível decoração com espaços instagramáveis e até uma roda gigante, você ainda concorre a um carro importado, uma BMW. É imperdível, né? Olha, a cada 200 reais em compra, vale o número da sorte para você concorrer no sorteio que acontece no dia 11 de janeiro. Troque suas notas e participe. Essa BMW Zero pode ser sua. E tem muito mais, viu? A cada 200 reais em compra. Pagando em espécie 20 reais, você leva um delicioso panetone Havana. Hum, promoção deliciosa é essa, viu? Compre, pague e leve na hora um panetone Havana. Essa promoção é válida de 2 a 24 de dezembro ou até durarem os estoques. Aproveite, porque o Natal de Verdade é no Parque Shopping Maceió. De volta conosco sempre com você e agora chegou a hora do nosso quadro especial Cuidando de Você com Foco na Saúde. Hoje eu tenho aqui a cirurgiã dentista Roberta Lopes para falar um pouco de um assunto que eu desconhecia até engravidar. Você já ouviu falar em pré-natal odontológico? Roberta, que alegria lhe ter aqui. Me explica um pouquinho o que é isso e por que é tão necessário as grávidas procurarem também um dentista. Então, Liz, quando a gestante me procura, ela sempre relata que a gengiva está sangrando com facilidade. Sangrando ao toque, quando passa o fio dental. Porque esses hormônios sexuais femininos alterados também chegam na gengiva, que é um tecido altamente vascularizado. Então, a gestante tem que estar com a cavidade bucal em dia, sem placa, sem tártaro, para que essas bactérias ali presentes não entrem com facilidade nesse vaso. Porque entrando com facilidade vai percorrer o corpo da gestante, chegando até o bebê, causando um parto prematuro, podendo causar um parto prematuro, um bebê de baixo peso e um aborto espontâneo. Então, doutora, a gente sabe que esse tipo de atendimento vai para além do serviço privado, né? O público também oferece com excelência. Sim, com certeza. No SUS, esse trabalho acontece de forma fiel. Assim que a gestante chega para fazer o pré-natal gestacional, ela já é encaminhada para o cirurgião dentista para fazer o pré-natal odontológico, que ocorre de forma sensacional. Roberta, muito obrigada pelas suas dicas. Obrigada por trazer um tema que era novo para mim, até engravidar, como eu falei, e que muitas pessoas que estão aí grávidas podem até não conhecer. Então, procurem um cirurgião dentista e façam também o seu pré-natal odontológico. Muito obrigada de coração. Obrigada a você por esse convite maravilhoso. Me senti na sua casa, tá? E também por promover saúde bucal. Mais conhecimento para vocês, gravidinhas. Gente, se tem uma das coisas que eu morro de vontade de fazer, na verdade é uma meta, é ter um momentinho do meu dia para eu parar, para relaxar, para conectar comigo mesmo. E eu sei que a prática do yoga é algo que ajuda muito a gente nesse sentido. Pensando nisso, hoje eu estou recebendo aqui ela que é minha amiga, minha colega de profissão, Fernanda Tonhon, mas que encontrou nessa prática milenar do yoga uma nova forma de transformar vidas. Né, Fê? Que alegria ele ter aqui. Que felicidade a minha. Eu vou ser que não sempre com você. Eu queria entender por que o yoga e como foi que isso começou na sua vida. Primeiro, obrigada pelo convite, Liz. É um prazer estar aqui com você, com o pessoal do Sempre Com Você. O yoga, para mim, foi uma descoberta de vida, né, no momento que eu estava em transição. Fui morar fora do Brasil em 2014. Nunca tinha praticado yoga aqui no Brasil. E lá encontrei, assim, um novo mundo, sabe? De me conhecer. Claro, eu comecei a prática do yoga pela parte física, né? A princípio, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de atividade, enfim. E desde que você conheceu o yoga, você passou também a ter uma missão. Trazer essa prática não somente para você, né? Também expandir, ensinar outras pessoas, conectar outras pessoas com ela, né? Sim. Foi em San Diego, né? Eu morava lá. E eu comecei a praticar. E uma amiga minha fez o curso de formação de yoga. Aí eu já fiquei meio... Hum, será que eu... Né? Será que vai ser para mim também? Na época eu fazia uma pós-graduação em marketing. Só que eu já não me via mais trabalhando nessa área, né? Que você sabe que eu trabalhei muitos anos em assessoria de comunicação. Trabalhamos. Trabalhamos. E aí eu fiz, não, eu vou fazer o curso para mim, para me aprofundar em mim mesma. E assim, já no primeiro mês, assim, de curso, eu, não, realmente eu quero fazer isso. Eu quero passar para outras pessoas, porque eu vejo a diferença na minha vida. E aí eu queria entender quem é que pode praticar yoga, né? Qualquer pessoa, basta ter vontade, é só chegar, é só fazer, como começar? Sim. Qualquer pessoa. É só realmente querer, né? O primeiro passo é... Na verdade, eu sempre acho assim, eu falo para as pessoas, o primeiro passo é você reconhecer que tem essa vontade, como você falou, né? Ou um dado importante para a gente falar, que eu acho que é necessário, é de utilidade pública. O Brasil é o primeiro país no mundo em ansiosos. E o segundo país no mundo em depressivos, em número de pessoas com depressão. Então, isso é um dado alarmante, né? Depois da gente ter passado aí dois anos de pandemia, que isso aumentou muito, né? Na questão da saúde mental, o yoga vem como uma ferramenta de realmente a gente trazer atenção para a nossa mente, ter esse momento de calma, como você falou, de respiro. E, claro, outros tantos benefícios que vai trazer para o seu corpo, para a sua mente, para as suas emoções. Então, eu vejo o yoga mais como essa maneira holística de ver o ser, integral, do que apenas como as posturas que a gente faz nas aulas. Inclusive, crianças podem praticar também. Sim. Eu dei aula para crianças no Canadá também. É uma delícia, porque é uma maneira diferente, lúdica, delas se conectarem com o corpo delas, com a respiração, que é algo essencial na prática. Na verdade, a respiração é o principal da prática de yoga. E aí vai grávidas, gestantes, idosos, e todo mundo. É só realmente a pessoa que se colocar à disposição para aprender. Olha, eu confesso que eu já estou louca de vontade de começar a praticar. Eu queria que você deixasse uma dica para quem está em casa e que quer começar também a se familiarizar ainda mais com a prática do yoga. E quem sabe, assim como eu, sair daqui e já começar a viver esse momento mais de encontro com a gente. Sim. Primeiro, eu acredito que é essencial você procurar um profissional. Porque é claro que hoje em dia a gente tem ferramentas assim, YouTube, coisas de graça, que é legal também. Mas se a pessoa não tem uma consciência corporal, ela pode se machucar. Então, a gente tem várias ferramentas hoje em dia. Se quiser começar em casa, como vídeos no YouTube, aplicativos de meditação. É um bom começo. Mas é claro que quando a gente começa algo novo, a gente tem dúvidas. E muitas vezes a gente quer se aprofundar. Então, profissionais, online, pessoal, estúdio de yoga, enfim. E aí tem diversas maneiras da gente praticar. Então, gente, vamos começar a praticar agora. Fê, muito obrigada por você estar aqui no Sempre Com Você. Obrigada por trazer essas dicas e para apresentar para a gente um pouco dessa técnica milenar que faz parte da vida de muitas pessoas. Obrigada de coração. Nós estamos sempre com você. E você que está aí do outro lado, permanece sentadinho, porque no próximo bloco tem mais Sempre Com Você. Eu vou para a cozinha recebendo uma chefe de culinária saudável, minha amiga Luana Malta, para preparar um petit gâteau do bem. Fica sentadinho, que o Sempre Com Você volta já. Mas antes, eu tenho uma dica especial para você. Oi, gente. Se tem uma das coisas que eu adoro, é a época do Natal. A casa fica linda e iluminada, a cidade fica cheia de luz. E hoje a gente está aqui, diretamente da nossa casa, para falar que a partir de agora, a Equatorial estará assim, sempre com você. Vamos falar hoje sobre decoração de Natal. Cidade linda, iluminada, as lojas cheias de luz, mas você sabe como decorar a sua casa com segurança? E aí, amor? Você sabe? Aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo. Pensando nisso, hoje a gente vai receber aqui em casa, ele que é gerente de relacionamento da Equatorial, Carlos Moraes, por favor, seja bem-vindo à nossa casa. Que alegria ele ter aqui. Olá, Liza. Olá, Cláudio. Olá, Cláudio. Carlos, eu queria que você comece e que você está se contando para a gente como é que a gente pode ter uma decoração linda, viçosa, cheia de luz, mas com segurança aqui na nossa casa. Com certeza. Segurança acima de tudo. Ainda mais no Natal, onde você tem criança, tem idosos, as luzes de Natal, elas encantam as pessoas. E aí, o primeiro passo, o uso dos piscapiscas de Natal. São as luzes que encantam a todo mundo. A compra deles tem que ser com equipamentos que têm o selo do Inmetro. Então, essa é uma dica importantíssima de segurança para a sua família. Na hora de decorar, vocês já decoram com o piscapisca ligado? Não, normalmente a gente decora, monta primeiro, né, para depois... Depois vem o teste. Fundamental isso. Tudo desligado. Para a segurança, você deve montar a árvore de Natal, deixando principalmente tudo desligado após os testes iniciais. Outro ponto importante, nunca, mas nunca mesmo, utilizar o tal do T. O T, ele não deve ser utilizado em potes nenhum. Olha, eu não sabia disso. Por quê? O T, o que acontece? O ideal é que cada tomada seja ligada com o seu devido equipamento. Quando a gente tem uma necessidade que a gente usa mais de um equipamento em um ponto só de energia, a árvore de Natal, às vezes, acontece isso. Você vai botar mais de um piscapisca, você vai botar próximo ao som. O ideal é que você tenha um filtro de linha. Por que não o T? O T, ele aquece. A corrente elétrica que passa por dentro do T faz com que haja um aquecimento e vire um ponto de curto-circuito. Então, é muito perigoso. Para quem não sabe, assim como eu, meu marido, você conhece, mas o que é o filtro de linha? Me explique. O ideal é que se use o filtro de linha. A diferença dele para a extensão comum e até para o próprio T é que ele tem um fusível que vai garantir que a corrente elétrica, uma vez que exceda a sua quantidade, que o equipamento ele suporta, ele desarma automaticamente. Carlos, e vocês aí sabem, a gente tem um bebê, né? Um rapaz, na verdade, de três anos e ele está numa fase, está bem encantado com o Natal, quer pegar os pisca-piscas. Às vezes, eu já peguei, inclusive, ele querendo colocar na boca. Qual que é o cuidado que a gente deve alertar no caso da minha criança aqui em casa? É, fundamental. Criança e o idoso também, ele fica encantado com a árvore de Natal. Então, uma vez que já foi feito todo o teste, o pisca-pisca, ele está idôneo, ele está possível de ser visualizado, é evitar que a criança toque. E uma dica muito legal, no momento que todos vão dormir, não precisa a árvore de Natal ficar com o pisca-pisca ligado. Como é que você falou? No momento que tiver alguém próximo à árvore de Natal, sempre ter esse cuidado de evitar tocar nas partes metálicas do pisca-pisca. E, naturalmente, a junção da lâmpadazinha com o suporte. Então, tendo esse cuidado, acompanhando o otto para poder ele ver a árvore de Natal, não há problema nenhum. Outro ponto importante, que a árvore de Natal, ela seja uma árvore resistente a fogo. Quando comprar a árvore, é bom verificar, na própria árvore, tem uma etiquetazinha resistente a fogo. Se não houver o risco de um curto-circuito, a árvore não irá queimar. E se você está aí, não montou ainda a sua árvore, segue as dicas do Carlos, vamos seguir direitinho para que a gente possa ter um Natal ainda mais seguro e feliz, como a gente merece. Desse jeito aqui, nós vamos ficando e dizendo a você que a nossa família e Equatorial estaremos sempre com você. E volta com o nosso Sempre com Você, chegou a hora mais deliciosa do nosso programa, porque é daqui dessa cozinha que a gente prepara as receitas mais práticas e rápidas, que eu sei que você aí do outro lado adora fazer, né? E a de hoje não vai ser diferente. Vamos fazer juntos um Petit Gator do bem, saudável. E para fazer essa receita, não vou fazer sozinha. Eu vou receber ela, que é minha amiga de longa data, que é uma pessoa extremamente especial para mim e que encontrou na culinária saudável uma nova forma de transformar não somente a sua vida, como também a vida de outras pessoas. É com muita alegria que eu recebo aqui na minha casa hoje, Luana Malta. Que felicidade me ter aqui. Que alegria, prazer, meu estar aqui. Estou muito feliz. Eu também, estou muito feliz e muito desonjeada. A gente vai se emocionar um pouquinho. A pessoa não pode chorar, tá? casa make. Lu, que bom ter você aqui. Eu queria entender o porquê que você escolheu ser chefe de comida saudável. Me conta aí um pouquinho. Pois é, né amiga? Tudo começou em 2014, quando eu decidi ser saudável, né? Sempre gostei da cozinha, mas a cozinha era um hobby, né? E aquela coisa de mãe mesmo, dona de casa e aprendi a cozinhar muito cedo. Ela é saudável, mas tem sabor também. Hoje a gente vai preparar esse petit gâteau, que é um doce, né? Mas que ele é do bem. Com certeza. A gente vai estar aí trabalhando com produto inclusivo, que hoje temos muitas pessoas, né? Intolerantes ao glúten, intolerantes à lactose, diabéticos e afins. E a gente precisa trazer eles pra perto da gente também. Então vamos mostrar que fazer isso também é prático. Nós vamos fazer juntas agora. Isso aí. E é bem simples, né Lu? Vamos começar com o quê? Doce de leite... E manteiga. Tudo aqui dentro do bolo. Sim. A receita é completinha, você vai conferir na nossa tela agora. Mistura aqui, leva pro... Não, não precisa. Só isso aqui, quanto tempo no microondas? Eu prefiro colocar de 30 em 30 segundos, mas vai ser mais ou menos um minuto. Até derreter. Ok. E assim foi como ele saiu do microondas, né Lu? Isso. Então desse jeitinho aqui é só misturar? Só misturar. A gente vê, é só deixar uma mistura homogênea, né? Do doce de leite com a manteiga. E essa é uma receita ótima pra você fazer em casa. Agora, aproveita o sabadão, que tá todo mundo reunido, junta a garotada na cozinha e prepara, que eu sei que todo mundo vai amar. O perfume aqui da nossa cozinha já está delicioso. Imagina quando isso for porra. E agora chegou a hora de colocar os demais ingredientes, não é isso? Isso. A gente vai entrar agora com açúcar, com quatro gemas e os ovos inteiros. Beleza. Posso colocar? Pode. Vamos lá. Você veja que é uma receita super prática, né Liz? Muito, muito. Não tem dificuldade. Eu posso te falar uma coisa? Eu morria de vontade de aprender a fazer o feticador. É? Então chegou a sua hora, seu momento? Eu confesso que eu nunca fiz, porque eu não sei fazer. Não sabia. Não sabia. Se quiser fazer, é só comprar um doce de leite zero açúcar, né? Que existe. E fazer também a substituição do açúcar que colocamos, 80% dele é de tritol ou xilitol. Algum adoçante. É isso. Desde que seja de forno e fogão. Gente, e essa aí, todas as receitas que você vê aqui no nosso Sempre Com Você, estarão disponíveis toda segunda-feira no nosso blog também, no TNH1. Basta acessar o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Lu, e o que é que você percebe que desde que você escolheu viver na área saudável, né? Transformou a sua vida e de outras pessoas também, através da sua gastronomia, como é que você enxerga hoje? Qual é o reflexo dessa lua na malta de hoje? Então, isso aqui eu trouxe para a minha vida. E hoje eu consigo ver a alegria em outras pessoas. Porque a gente escuta muito hoje, né? No dia a dia, como é bom você ver uma pessoa e dizer Ah, eu não acredito que eu posso comer. Eu posso comer, né? Então, isso traz para a gente uma alegria muito grande, porque eu estou entregando a alguém, é uma inclusão social, você poder estar num restaurante e comer bem. Agora que você já misturou tudo, Lu, é hora de colocar nas forminhas, né? Isso, vamos precisar untar, né? Certo. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, você opta sempre por forminhas assadeiras assim? É, eu realmente me familiarizo bem melhor com as de alumínio, porque ela pega a temperatura do forno, né? Sua totalidade. Então vamos untar agora, né? Isso, vamos estar usando um desmoldante. Sim! Ah, deixa eu falar sobre ele. A Lu, ela vai usar um desmoldante aqui industrializado, mas eu vou te dar uma dica de um desmoldante caseiro, enquanto ela vai untando aqui. Sabe o que você faz em casa? Coloca um pouquinho de manteiga, um pouquinho de óleo e um pouquinho de farinha. Farinha de trigo mesmo, todos na mesma proporção. Mistura bem e pincela qualquer assadeira para ir para o forno. Seu bolo vai ficar perfeito, seu petit gâteau também. Um desmoldante caseiro, eu faço prática para você fazer em casa também. E aí depois que preenche aqui, vai ao forno pré-aquecido. Pré-aquecido a 180 graus, né? A gente pré-aquece uns 10 minutinhos antes, ou seja, no preparo dela, da receita, e vai ficar apenas 8 minutinhos no forno. Ela é muito sensível e muito rápida. E como é que a gente percebe que já está no ponto de tirar? Perfume ou ficou alguma crostinha? Como é que a gente percebe? Marca o tempinho certo de 8 minutos e você vai ver que ele forma uma crostazinha. Você percebe que é como se fosse um bolinho. Mas se você tocar, o meio vai estar muito mole. E a ideia é essa mesmo. Tem que ficar mole para quando a gente cortar, ele dar aquela explosão de sabor. Enquanto os nossos petigatores estão no forno, vou convidar vocês para conhecer um lugar que eu fui essa semana e que entende muito de casa. Entende da sua também. Gente, como é bom ter com quem contar, né? Como é maravilhoso ter uma loja assim, como a Paragominas, sempre com você. Na Paragominas você encontra tudo para a sua casa. Para construir, para reformar, para decorar, para ambientar, para pintar, para iluminar. Tudo o que você precisar, conte com a Paragominas. São mais de 35 mil itens espalhados numa área com mais de 2 mil metros de uma loja que resolve tudo. Da obra ao reparo, da utilidade essencial para a rotina, à aquele item indispensável nos momentos de lazer. É muito espaço até para estacionar. É muita praticidade até para pagar. Você parcela em até 10 vezes. Super fácil. Uma loja que entende de construção, de reformas, de conserto e de mais um monte de coisa. Mas quem entende muito mais, entende da sua casa. Paragominas Home Center está assim, sempre com você. E aí agora você vai preparar uma farofinha especial para acompanhar o nosso bolinho que está ali no forno, né? Isso. Vamos trabalhar hoje com duas oleaginosas, né? Escolhi nozes e... Meu nome é a Avelã, Avelã. Vamos usar um processador para nos ajudar, tá? Quem não tiver processador em casa, pode usar liquidificador também, né? Pode também, porque se tiver prática na cozinha, uma faca consegue também. Fica bem pedaçuda mesmo. Sim. Olha essa textura das... Das... Das avelãs. Quase não sai o nome. Das avelãs. Ó, assim, ó. Desse jeito. E agora as nozes, né? Vamos entrar com as nozes e fazer a mesma coisa. E agora chegou a hora da farofinha, né? Eu achei que ia fazer um caramelo, não. Primeiro vai tostar. Como é que funciona? É, a gente vai dar uma torradinha nas duas juntas. Ficar sempre atento ao fogo, né? Mexendo com o pão duro. Tá. E depois vamos entrar com a suquinha demerara. Vamos finalizar a farofa que já tostou o suficiente, Luana. Sim, já sim. Dá bem crocantezinha. A gente vai entrar agora com açúcar. Certo. Aqui nós temos só duas colherzinhas de sopa, tá? Tá. E aí vai fazer o quê? Ela cria um caramelozinho? Dá uma misturada. Certo. E mexendo sempre, porque ele vai começar a derreter e se envolver em todas essas oleaginosas. Tá. E enquanto isso, você já deixou aqui os bolinhos esfriando. Isso. A gente já colocou aqui nessa bancada, né? Tirou da forma, da assadeira, pra ele ir esfriando, pra gente poder montar nossa sobremesa. Que vocês vão amar, tenho certeza. Ai, eu já quero. Hummm... Que lindo! Posso tentar esse? Pode, deve, né? Agora vamos ver aqui, ó. E aí, Li, será? Uhul! Que chique. E eu acredito que essa farofinha aqui, com sorvete, vai fazer toda a diferença. Então eu vou montar aqui o meu. O meu vai sem pena. Vamos, farofa! Quem gosta de farofa é ela. Pronto. E você trouxe um sorvetinho de coco pra acompanhar, foi isso? Isso. Vamos lá. E agora um sorvetinho pra dar aquele tchan. Sim. Um sofrimento. Quente, com frio, né? Que faz... Imagina fazer um negócio desse pra receber. Pra impressionar, hein, amiga? E tão simplesinho, né, gente? E no final ainda dizer, ah, eu fiz. Não, tô acostumada. Uhum. Uhum. E agora sim, podemos? Devemos, né? Vamos lá? Bem difícil. Ó, gente. Olha isso aqui, ó. Sente só isso aqui, ó. Ó. Ó, essa explosão. Ó. É sobre isso, viu? Querida. Que alegria. Gente, é desse jeitinho assim, ó, com cheia de sabor, de um jeito delicioso, que o nosso sempre com você vai ficando por aqui. Agradecendo mais uma vez a companhia de você que tá aí em casa, que toda semana abre sua casa pra nos receber. Queria mandar hoje beijos especialíssimos pra toda a equipe da Escola do Otto, que cuidaram dele com tanto carinho, especial no aniversário, pra tia Ju, tia Mai, tia Zuzu, tia Erika, tia Tata, ó. Muito obrigada. Nós estaremos sempre com vocês. E um beijo bem carinhoso a você, que tá aí do outro lado. Semana que vem tem muito mais, ó. Beijo e até mais. Tchau, tchau.